Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre esse limpador aqui, facial, que é inspirado na Foreo. Esse que eu comprei é da Foreo, tá? Ele não vem dizendo Foreo, então assim, não é algo pra você ser enganado. Não tem como comparar nem no valor e nem na performance do aparelho. Então eu vou falar aí um pouquinho pra vocês desse limpador facial que tá bombando. Ele vem nessa caixinha, tá? E cabe aí na palma da mão, super prático na hora de usar. Ele é da marca Forever e vem com essa caixinha aqui que contém as instruções de uso do aparelho e um cabo USB. Todas as informações estão em inglês, mas é super fácil de usar. Ele é prova d'água, você pode colocar ele aí no chuveiro, na torneira, na verdade tem que colocar na hora do uso. E ele contém aqui essa proteção. Vem essa proteção aqui pra entrada onde você vai carregar ele. Ele tem um botão de ligar. E ele é uma vibração, gente. Ele não pulsa, ele não é uma pulsação igual o Foreo original, tá? Ele vibra. Eu acho bem relaxante, inclusive a minha almofadinha de viagem pra colocar no pescoço tem essa opção de vibrar. Mas eu sei que tem gente aí que pode achar estranho, mas não é algo que incomode, não. Ele possui dois lados, tá? Esse lado aqui, gente, ele é super macio, super macio. Eu já vi muitas influenciadoras comparando o fake com o original, né? Só que o fake que elas usam, essas cerdas, são bem duras, gente. E dessa marca, sério, é muito macio, muito suave e não agride o rosto de jeito nenhum. As cerdas aqui atrás, elas são mais firmes. Não chega a ser algo que vai te machucar. Confesso que eu só uso essa parte aqui da frente, porque ela encaixa bem, sabe? É bem macia, bem gostosa de usar. Pra usar, eu molho todo o rosto. E aí, ao molhar todo o rosto, eu venho com sabonete facial e eu aplico direto na esponjinha. Mas você pode aplicar direto no rosto também. E aí, eu venho fazendo movimentos circulares por todo o rosto. Ao contrário da original, que quando você vai fazendo os movimentos, ele para e te avisa que tem que mudar a região. Esse não tem essa opção. Ele não faz muita espuma no rosto, porque não tem impulsação, gente. É apenas uma vibração. Após massagear todo o rosto, eu simplesmente enxago. E é importante fazer a higienização do aparelho, tá? Sempre em água corrente. Faz a higienização e seque. Pra que não fique acumulando bactérias. Com as minhas considerações. Bem, eu nunca usei o Foreo original. Eu tenho certeza que é um aparelho incrível e deve dar um resultado incrível na pele. Eu sempre fiz limpeza no meu rosto com sabonete facial. Mas a limpeza que esse negocinho aqui faz no rosto, eu nunca consegui com as minhas mãos. Então assim, eu senti minha pele outra. Ela tá com bem menos poros. Não fica oleosa. Eu não tenho muitas espinhas, né? Então eu não posso falar em relação se melhora ou não as espinhas. Mas eu acho que deve melhorar bastante a oleosidade. Porque a limpeza é muito boa. E sem falar que a pele fica muito macia. É pele de bebê. E assim, assim que você lava e seca, você já vê um brilho na pele diferente. Eu paguei nele R$30. Eu achei que valeu muito a pena. O produto original, ele custa aí quase R$1.000. Então tá totalmente fora do meu orçamento. E acredito que do orçamento também de muitas pessoas. Assim, tem como parcelar, gente, várias vezes. Mas vale você dizer se é uma coisa que é importante pra você ou não. Pra mim, esse produto aqui super me satisfaz junto com os meus produtos de limpeza facial e cuidados com a pele. Mas assim, se você puder, cara, parcela lá em 12 vezes e vai e compra o original. Mas se você não pode, isso tá fora do teu orçamento e não é algo que é um investimento importante pra você. Eu recomendo aí que você invista nessa esponjinha, sim. É super baratinha e você vai notar a diferença na sua pele. Isso é nítido. Várias lojas de maquiagem já vendem essa esponjinha. Tem no Mercado Livre. Tá, assim, uma febre super fácil de você encontrar. Muitas blogueiras estão aí, né, fazendo uma comparação entre a original e a fake. E falando muito mal da fake. Mas assim, gente, primeiro, a marca tá pagando elas pra fazer esse comparativo, tá? E outra coisa, não tem como comparar algo de 30 reais com algo de 900 reais. Não tem como. Eles realmente não vão ter a mesma tecnologia. Eu já tô usando, tem duas semanas, eu uso todos os dias e eu estou amando, super recomendo. Então, se você tava na dúvida aí, se vale a pena ou não, sim, vale a pena, compra, testa e me conta aqui nos comentários se você gostou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixa aí pra mim o seu like. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aí dos grupos. Tem várias pessoas que estão muito na dúvida se é realmente um produto legal, que vale a pena. Então compartilha aí bastante esse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.